Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Voltando aqui mais uma vez ao longo desta quarta-feira, semana um pouco diferente, o Atlético jogou na terça, pagou esse jogo contra o Flamengo, um empate que acho que dá para falar que saiu com gostinho de vitória pela atuação no segundo tempo, pela busca, pelo ponto, cada ponto vai ser muito precioso nessa reta final de campeonato brasileiro, porque se em algum momento parecia que o Atlético não estaria em nenhuma briga nessas últimas rodadas, o Atlético conseguiu se enfiar na briga contra o rebaixamento, a situação não está tranquila, não é porque a gente empatou com o Flamengo, que a gente jogou bem com o Flamengo, que está tudo resolvido, muito pelo contrário, tem muita coisa ainda para acontecer e o Atlético vai ter que se dedicar ao campeonato brasileiro, porque tem jogos importantes, já começa no domingo quando enfrenta o Bragantino, lá no Nabi Abixedi, a gente enfrenta Palmeiras, a gente enfrenta Atlético Mineiro, a gente enfrenta Internacional, a gente enfrenta Corinthians, a gente enfrenta São Paulo e a maioria desses jogos é fora de casa, o que dificulta ainda mais para o Furacão. E junto disso o Atlético tem finais, tem momentos muito decisivos, não só para a temporada, mas para a sua história, conquistar um bicampeonato de Copa do Brasil, conquistar um bicampeonato de Sul-Americana, vai coroar uma temporada que realmente foi uma temporada de altos e baixos quando a gente fala de resultado, foi uma temporada de altos e baixos quando a gente fala de desempenho, mas é uma temporada que pode terminar ali no mais alto nível, isso é indiscutível, assim até hoje, o BN, o 2018 e 2019 ficou marcado pelas grandes conquistas, pelos grandes momentos e em 2021 a gente pode conseguir os dois, o título de 2018 e o título de 2019. Mas para isso acho que a gente vai precisar caminhar alguns passos, caminhar alguns passos em vários fatores do jogo, caminhar alguns passos na questão técnica. O Atlético precisa estar jogando seu melhor futebol para enfrentar o Atlético Mineiro, Bragantino e para essa reta final de campeonato brasileiro que não pode ser esquecida. O Atlético precisa ter variações, alternâncias e possibilidades táticas, sabe? Não dá para você ter só um esquema. Ah, esse esquema com três zagueiros botou o Atlético onde está? Sim, mas também é um esquema que precisa ter variações. Imagina se a gente saia atrás do Galo, imagina se a gente saia atrás do Bragantino e o tempo vai passando, já é 60 do segundo tempo, a gente vai precisar mudar. E para mudar precisa estar pelo menos ali pré-estabelecido alguma situação, sabe? Então no final das contas o fator mental também é muito importante, o fator físico é muito relevante. E para isso acho que o Atlético precisa gerar o seu elenco, olhar para as opções de banco de reservas. No jogo contra o Flamengo a gente teve algumas opções entrando e entrando muito bem. E hoje o três pontos vai ser o seguinte, quais jogadores que podem ser úteis, que estão frequentando hoje o banco de reservas e merecem uma minutagem maior? Eu sei que esse vídeo vai ser polêmico, você não precisa concordar com esse vídeo inteiro, você precisa deixar o seu comentário aqui, se inscrever no canal e deixar like. Beleza? Então vem comigo que a gente vai fazer uma listinha bem legal, bem interessante em relação às deficiências e às demandas que o time titular tem. Não adianta a gente falar, ah, queria que o Pedrinho jogasse mais, mas o Abner é absoluto. Tá ligado? Então no final das contas a gente precisa olhar para o time titular e falar, o time titular precisa disso, disso e disso. E vamos começar com o ponto de número 3, o jogador que é questionado, mas eu gosto do nível de competitividade desse jogador, um jogador que é sempre muito dedicado, um jogador que se mata a cada partida, tá sempre ali lutando. E eu não tô falando do Renato Kaiser, tô falando de um amigo do Renato Kaiser, um jogador que também foi muito bem na temporada passada. E não, não é o Carlos Eduardo. Tô falando do Canezinho, cara. O Canezinho não deve permanecer no Atlético, ao que tudo indica, não é nenhuma das primeiras opções para ser utilizado. Mas eu tenho a impressão, assim, sempre que o Canezinho joga, ele entrega um nível de competitividade, ele consegue ter um nível de disputa, sempre entrando bem nas divididas, ganhando muitos duelos. Nas últimas partidas que eu lembro, contra Fortaleza e Cuiabá, o Atlético perdeu os dois jogos, mas a impressão que eu tive do Canezinho foi uma boa impressão. Aí a gente tem que levar em consideração o seguinte, o Atlético perdeu o Richard. A gente não tem um número de volantes satisfatório para se manter capaz de disputar. A gente não tem um número de volantes para Campeonato Brasileiro e para as Copas. Então por que não usava o Canezinho? O Canezinho é um cara inteligente, o Canezinho é um cara muito bom no rouba, acelera, rouba, acelera, rouba, acelera. Sabe, um jogador que consegue dar esse nível para o jogo. Pode jogar pelo lado direito, em alguns momentos auxiliando ali o Marcinho, auxiliando o Kelvin, quando o Kelvin for atuar. Então acho que o Canezinho seria uma peça interessante, uma peça versátil, atua em várias posições. Sei que a torcida do Atlético não tem um gosto tão grande pelo Fernando, mas no momento de um elenco curto, no momento de escassez de opções, acho que encaixa. É um cara bom nas transições também, esse jogo do Atlético. Depende muito das transições, beleza? Então esse é o ponto de número 3. E o ponto de número 2 é um jogador que chegou com um hype muito grande, entregou bastante nos seus primeiros jogos, mas um lance foi muito decisivo para uma menor utilização e talvez até por uma queda de rendimento, se a gente for levar em consideração os últimos jogos que ele atuou. E a gente está falando do Lucas Fasson. Fasson cometeu o pênalti contra o Flamengo, foi um pênalti muito bobo, foi um pênalti que ele não deveria ter cometido. Mas passou, a gente já se classificou, a gente já está na final. Fasson é um cara que tem todas as características para ser utilizado, ou como zagueiro ou como volante. Sai bem com a bola, é canhoto, tem bom passe, quebra bem linha. É um cara que tem boa cobertura, tem boa velocidade, tem bom jogo aéreo, sabe? Hoje a defesa do Atlético toma gol todos, todos, todos os jogos. Por que não testar o Fasson? Era um cara que tinha uma demanda para ser titular enorme. Pode ser titular de zagueiro, pode ser uma opção para volância, sabe? A gente perde o Richard. E quando a gente perde o Richard, beleza, muda a característica ali dos nossos volantes. Não tem nenhum volante de mais confronto, de mais desarme, de mais recuperação de bola, mas tem dois jogadores muito bons nas transições, nas perseguições, na cobertura de espaço, que é a Eriks. Está de... Mas, por exemplo, a gente perde na bola a Eriks. Então, se em algum momento a gente precisar, e a demanda for de um jogador mais parecido com o Richard, eu acho que o Fasson ali seria uma opção natural. Eu só falo o seguinte, como eu já falei com o Kaiser, como eu já falei com o Cadu, como eu já falei com qualquer jogador, não se descarta jogador. Você vê um contexto capaz dele rember. E o Fasson foi um cara que custou dinheiro, o Fasson é um moleque novo, o Fasson é um moleque talentoso. Eu acho que tem que insistir mesmo. Quero ver mais minutos do Fasson. Até para o Atlético ter um jogo mais propositivo. Até para o Atlético se sentir mais confortável com a bola. Jogada que termina bem, provavelmente é a jogada que começa bem. Essa saída de bola do Fasson não pode ser descartada, beleza? Ponto de número 2, para terminar, o ponto de número 1, ponto bem importante, para a gente destacar um dos mais talentosos jogadores do Atlético, que é o menino Jader. O Jader é um garoto, assim, de uma personalidade, cara. Lembrando que o Jader estava no Sub-17, temporada passada. Eu acho que não teve em nenhum momento que eu olhei para o Jader assim, eu falei, o Jader jogou mal. Até mesmo em confrontos com o Atlético, foi amassado, igual foi contra o Fortaleza no Castelão. Eu vi um bom rendimento do garoto. Eu vi ele entregando, ele se dedicando. É um cara que tem capacidade de jogar por dentro, por fora, tem drible. Entrou contra o Flamengo, fez tudo certo. E quando eu falo tudo certo, é tudo certo mesmo. Dois passes certos, bola longa certa, passe decisivo certo, cruzamento certo. Estatísticas impressionantes. Nunca vou deixar de bater na tecla. Contra o Palmeiras, lá no Allens Park, só criou menos jogadas que o Dudu. Só deu menos assistências para finalizações que o Dudu. Um jogo contra o Palmeiras no Allens Park. Sabe? Então tem talento, tem personalidade, tem encaixe. E é um jogador que eu acho que precisa jogar ao lado do Terence. O Jader é a peça criativa que o Terence não necessariamente é. Terence é mais segundo atacante, mais entrada na área, mais carregar a bola. Sabe? Então, em algum momento, quando a gente não tiver o Nicão, eu queria ver o Jader, não o Pedro Rocha. O Jader encaixa com o Terence, Pedro Rocha bate. Esses jogadores com grande poder de adaptabilidade, eles precisam ser valorizados. E o Jader é um desses nomes. Sabe? Então a gente falou de um volante, a gente falou de um zagueiro volante, e a gente já falou de um extremo e meia. Então o Atlético precisa ser criativo. Por exemplo, acho que o Nicholas poderia ser um bom volante, tá? Acho que a gente consegue buscar outras soluções. O Kelvin poderia ser um bom extremo. O Atlético precisa buscar essas soluções, precisa buscar essa criatividade. Vamos ver a capacidade do Lazzarone e do Valentim de conseguir encontrar essas capacidades, essas possibilidades. Então, no final das contas, essas são minhas opiniões. Eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. É nóis.